Música Bauru é uma cidade que encanta por inúmeros fatores, pela beleza, pela simpatia do povo acolhedor, pelo exemplo na preservação ambiental, pelo incentivo à educação, pela história que representa para o país e até para o mundo, e também por motivos simples que fazem as pessoas adorarem a cidade. Olha, porque tem muito lugar para fazer lazer e também eu construí minha família aqui. É um lugar que não é muito movimentado, você vem andar na cidade, sempre calmo. Eu gostei muito de Bauru, faz 30 anos que eu moro aqui. Já nasci aqui, convivo aqui, eu gosto de Bauru porque Bauru é legal para morar, é uma cidade mais tranquila. Bauru é muito legal. Música E o que essas pessoas que moram aqui têm em comum? Bauru como a cidade do coração? Sérgio Andrés, Sami Ibrahim Abualaua, João Gomes Mazanga, todos são estrangeiros. Vieram para a cidade sem limites, cada um com um propósito. E por aqui ficaram. Sérgio é chileno, morava na capital Santiago, que tem mais de 6 milhões de habitantes. No começo foi estranha a adaptação em Bauru, mas logo ele se acostumou. Sérgio é formado em ciências criminalísticas e desembarcou na cidade em 2013 para trabalhar como perito judicial no fórum. Ele também faz trabalhos particulares. E é em casa que ele costuma mergulhar nos inúmeros casos que assume, que costumam ser de outras cidades. Já trabalhei em casos de repercussão, caso Bernardo, no sul. Trabalhei, faz pouco, no caso Fos de Iguaçu. O caso envolvendo a gente da Receita Federal, que aconteceu na morte violenta. E aqui na região, o caso mais famoso foi o caso de Ourinhos, que foi o do Brian. Bauru acaba sendo uma zona de conforto. Cada vez que eu volto, quando eu faço um trabalho, é a cidade onde eu me concentro, onde eu consigo trabalhar. Então, assim, Bauru hoje, otorga isso na minha vida. E é claro que tem muitos lugares em Bauru que ele gosta de passear. Eu gosto muito da área verde, né? Então, por exemplo, praças, Vitória Regia, Zoológico, Jardim Botânico. São lugares que dá também para você ir com a família, fazer um livro, se concentrar. Esses locais são alguns dos pontos turísticos de Bauru, onde qualquer um que passa pela cidade não deixa de visitar. A Praça Rui Barbosa é um dos cartões postais de Bauru. Ela foi inaugurada em 1914 e passou por várias reformas, até se formar no que é hoje. Por aqui, passam diariamente inúmeras pessoas com várias histórias. Mas tem aquelas que construíram as histórias bem aqui, como o seu Samy. Esse senhor simpático de 77 anos, o seu Samy, nasceu em Zarka, na Jordânia. Tinha 23 anos quando chegou em Bauru nos anos 60. Veio de navio e de trem. Foi a convite do tio que a vida dele mudou completamente. O primeiro emprego foi em um bar. Depois ele teve uma banca na feira. Até que ele montou uma barraca na Praça Rui Barbosa e não saiu mais. Ele lembra com detalhes de quando chegou aqui. Quando comecei aqui na praça, era pedrisco. Aquela pedrisco. Não tem ladrilho. Depois na praça eles colocaram jacaré, macacos, para todo mundo. Atrás de todo mundo aqui na praça. Mas não foi só o trabalho que o fez ficar aqui. O amor também falou alto. Seu Samy e a dona Luzia estão juntos há 50 anos. Ela trabalhava em uma loja de roupas, pertinho da praça. Foi paixão à primeira vista. Não demorou muito para sair o primeiro convite para passear. Estava esperando e ela saiu. Aí nós fomos na Vila Falcão. O senhor foi na casa dela? Isso. Para não ser na Vila Falcão, então ela preferiu andar para poder conversar mais do que pegar ônibus. Aí ficamos andando até a Vila Falcão, a pé, conversando. Não entendia nada que ele falava, nada. E aí, como é que fazia? Ah, tinha dia que ele marcava um encontro e eu não ia no encontro porque eu não entendia o que ele estava falando. Aí no outro dia que eu encontrava ele na loja. Não, eu não entendia o que ele falava. Ele falava um lugar e eu ia no outro. Seu Samy é tão querido e conhecido que já foi chamado inúmeras vezes de rei da praça. Um título que o deixa bastante feliz. A senhora era a rainha da praça? Não, eu não. Só ele e eu não. Quem também já se tornou bastante conhecido, só que no calçadão da Batista de Carvalho é o João, esse angolano bom de papo e de venda. Ele tem 25 anos e faz 4 anos que saiu da capital, Luanda, para estudar administração em Bauru. Veio porque sabia que a cidade é referência em universidades e também pela indicação de familiares. Já teve prêmios que estudaram aqui em Bauru, inclusive eles deram todas as informações sobre as faculdades, a cidade. E por ser uma cidade do interior muito calma, então isso chamou bastante atenção, por isso que eu estou aqui fazendo faculdade. O angolano já coleciona boas experiências aqui, mas o que mais marcou foi o espírito acolhedor dos bauruenses. A simplicidade das pessoas e na faculdade, como os professores são bem simples e como eles interagem com os alunos. Não há muito grau de superioridade, nem o professor tem que mostrar para o aluno que ele é o carro, mas sim aquele nível, aquele respeito entre ambas as partes. Esses e tantos outros estrangeiros viveram e vivem aqui momentos de felicidade, conquistas, de dificuldades também, mas sempre na esperança de dias melhores. Nesses 121 anos da cidade, o depoimento de cada um deles se torna um presente e tanto para Bauru. Bauru hoje representa a minha segunda casa e meus amigos são minha segunda família. Ou seja, para mim Bauru é o meu segundo lugar e falo para minha família no Chile. Eu moro em Bauru e é a cidade que me acolheu, as pessoas também me receberam muito bem e dificilmente eu conseguiria hoje emigrar de Bauru. Uma cidade maravilhosa, uma cidade que eu sempre gostei aqui e eu não prefiro morar em outro lugar, só aqui mesmo. Bauru acho que representa muito para mim, principalmente da minha faculdade, que é um dos meus principais objetivos e acho que eu vou concretizar aqui e dificilmente vai sair do meu coração. Bauru acho que é um dos meus principais objetivos.